Como é que chama? Sacocheio.tv Sacocheio.tv Bom, é isso aí, cara. É isso aí. E o submarino, hein, gente? E o submarino, hein, gente? Ah, sim, eu tava falando que as pessoas conseguiram transformar esse assunto que ele é interessante, ele é engraçado. Ele é engraçado, você pagou um milhão de reais pra morrer. Eu sei que não foi a sua intenção, mas foi o que aconteceu. Você pagou um milhão de reais pra morrer. Era mais barato você ir pra um país que permite a eutanásia e pagar o tratamento. Era mais fácil você fazer isso. Tem outra coisa que eu não compreendo de jeito nenhum. Por que que a água tem pressão? Por que que se eu for pro fundo, explode? Implode, não é nem explode, implode. Nenhum cientista vai me explicar isso aí. Não faz sentido nenhum. É a mesma água. É a mesma água. Ela tá em cima, ela tá embaixo. É a mesma água, eu desço e ele implode. Eu tava vendo também outra coisa desse negócio do oceano. Que você vai descendo e aí vai tendo cada vez mais bicho esquisito. E chega num ponto do oceano que não bate luz solar. E aí os bichos que vivem a partir desse ponto, eles mesmos desenvolvem luz nele mesmo. Já viu isso? Ficam uns bichos brilhantes. Parece um quarto gamer. Se tu parar pra pensar, é meio que... Tudo segue o mesmo rumo. Né? Se você tá no escuro, você cria luz. Um peixe tá no escuro, ele cria luz. O ser humano, ele construiu uma casa pra ele se proteger, sei lá do que, da violência exterior. E ele criou luz. Se tu parar pra pensar assim, se tu conseguisse ver de fora. Eu tô agora sentado no meu escritório aqui, na minha casa, não tô no estúdio. E eu tenho uma luminária na minha frente. E aí eu aperto um botãozinho e eu consigo inclusive... Eu consigo inclusive rodar uma... Tem uma rodinha em cima dessa luminária. Que eu vou girando e a luz vai mudando de cor. Vai ficar verde, azul, vermelho. Agora, se você pega um extraterrestre e ele me... Se desse agora um ovni na minha janela. E ele me olha pela janela. Ele me olha pela janela. E eu tô dentro de um quarto escuro, com um microfone na minha mão. E tem uma luminária na minha frente. E se eu apertar um botão, ela fica vermelha, roxa, verde. Se o ET ver isso, ele vai ter a mesma sensação que eu tenho quando eu vejo um peixe no fundo do mar que gerou luz. Tá vendo? Porque pro ET não tem espaço entre a minha pessoa e a luminária. Ele tá vendo uma coisa só. Eu sou um... Tá entendendo o que eu tô falando, cara? Ou não tem nenhum sentido isso? O meu ponto é que a gente não é muito diferente dos peixes que estão lá embaixo. E daí? O que tem a ver esse pensamento? Pra onde a gente vai depois disso aqui? Qual que é? Pra quê? Pra que falar essa frase? Pra que pensar nisso? Pra que chegar nessa conclusão? Pra nada. Pra absolutamente nada. Por quê? Porque eu queria... Será que eu quero... Será que existe um código... Uma vontade em todo ser vivo de gerar luz? Todo bicho que está na escuridão, ele dá um jeito de procurar a luz ou de gerar luz ele mesmo. Isso, meu amigo, é uma metáfora pra vida. É daí que vem o incômodo que a gente tem quando a gente não tá no lugar que a gente tá. Porque a gente tá metaforicamente na escuridão e a gente fica incomodado. E esse incômodo é você tentando gerar luz. Assim como esse peixe que vive no lugar que não bate sol, foram milhares de anos de incômodo até essa espécie conseguir criar a própria luz. E agora ela tem uma lanterna na testa. Então a mesma força que moveu esses bichos no fundo do mar a serem luminosos é a mesma força que faz você... Você querer se movimentar e fazer coisas no mundo e conquistar coisas. Caralho. Vai tomar no teu cu, cara. Vai te fuder. Essa ideia foi foda. Só no podcast Saco Cheio você consegue receber um discurso motivacional com a morte de quatro pessoas no fundo do mar. O bom é que o negócio implodiu, aparentemente, né? Ele... Assim... Como é que deve ser a... Porque, tipo assim, todo mundo deve estar pensando assim... Será que eles sentiram que eles iam morrer? Será que teve algum período de sofrimento enquanto eles estavam dentro do submarino? Ou eles estavam descendo de boa? Aí, pessoal, falta 20 minutos pra chegar no Titanic. E do nada eles só não existiam mais. Sem nenhum sofrimento, sem nenhum barulho. Não barulho teve, né? Mas sem nenhum... Sem nenhum... Ai, meu Deus, eu vou morrer! Meu Deus! Pifou o submarino! Entendeu? Será que foi de repente... É que implodir é uma coisa muito engraçada. Implodir é mais engraçado que explodir, né? Porque explodir é o... É o... É os terroristas. É que eles enchem de bomba eles mesmos e aí o corpo deles explode. Vai um braço pra lá, perna pra lá, cai um olho a sete quilômetros, cai um... A pélvis do cara cai numa esquina. Entendeu? Explodir. Explodir é um negócio meio escroto e macabro. Agora, implodir é um negócio... É um negócio... Quer dizer, o que o cara vira? Ele vira um prensado? Ele vira um misto quente. É isso que acontece com ele. Qual que era a nacionalidade dos caras? Era dois indianos, um inglês, submarino vítimas. Ocupantes do Titan não sentiram a morte, diz o especialista. Porra, cara. Implosão do submarino rumo ao Titanic teria ocorrido em uma fração de milissegundo antes que os passageiros percebessem que algo estava errado. Segundo o especialista, os ocupantes do submersível sequer teriam percebido a implosão do veículo. Isso aqui é bom, hein? Eu acho que as empresas de eutanásia deviam se inspirar nisso aqui. Inclusive, os lugares que é proibido a eutanásia, eles deviam usar essa brecha na lei. Você cria uma empresa de submarino privada pra fazer mergulhos particulares. Só que, na verdade, o seu negócio é eutanásia. E aí, quando o seu governo chegar e falar, cara, vocês estão fazendo eutanásia aí? Não, não. Eu vou pra baixo da água lá com o submarino. E o submarino é uma bosta. E sempre que ele chega num determinado ponto, você some. Cara, você some. Não é que você morre. Você some. Você não existe mais. Você vira um misto quente. E aí? Eu adorei essa analogia. Cadê as vítimas? A pressão do submersível titã que levava cinco pessoas para ver blá 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 era tão grande que sua implosão provavelmente aconteceu em uma fração de milissegundo. Milissegundo. Tipo assim, eu não consigo nem fazer aqui no podcast o que é milissegundo. Eu não consigo fazer assim. 1, 2, 3 e morreu. Não é. É menos que isso. 1, 2, 3 e morreu. É menos que isso. 1, 2, 3 e morreu. É menos que isso. Imagina que você tá aí me ouvindo e daqui a pouco você não existe mais. Você nem percebeu. Só não existe mais. Será que a sua consciência... Porque os caras dizem que a consciência, ela fica, né? Quando você morre. Você já viu aquele documentário que tem na Netflix que é Experiência de Morte, eu acho que é. Que as pessoas relatam como é que... As pessoas que quase morreram... Na real, elas morreram. Clinicamente elas morreram durante alguns minutos. E aí conseguiram voltar essa pessoa à vida. E aí elas relatam que elas viram basicamente a mesma coisa. Todas elas foram pra esse lugar maluco que viram Deus e entenderam que é tudo parte de uma coisa só e a grande consciência e tal. E... Ah, esse é o problema. Esse é o problema. Porque o cérebro humano, ele é preparado pra morrer. Quando você vai morrer, o seu cérebro libera DMT. Que é uma droga. Que as pessoas conseguiram replicar inacreditavelmente. E agora o jovem, abobado de merda, usa isso em balada, em rave, sei lá o que, pra sentir o que o teu cérebro vai sentindo quando você morrer. Isso acontece, cara. Quando você morre, um pouquinho antes, o seu cérebro libera DMT pra você... Ou pra você ficar muito louco e ficar anestesiado. Ou pra você ver as coisas como as coisas são, entendeu? Quem disse que o DMT é a alteração do cérebro? Pode ser que agora a gente esteja sob efeito de uma substância que a gente não sabe o nome porque é o que a gente chama de normal. Tá entendendo? E agora a gente acha que a gente tá normal. Mas agora a gente tá numa substância. E na verdade o DMT é um... Não é um anestésico. O DMT ele anula a fantasia que a gente vive hoje e você consegue ver a realidade. E aí você vê a realidade e ela é linda. É uma consciência. É uma loucura. É um negócio maluco. E essa é a verdade pura. O DMT ele não é uma coisa que altera teu estado. É o que te traço pra realidade que tá acontecendo agora e você não consegue ver. Porque você agora está sob efeito da normalidade. Tá entendendo o que eu tô falando, cara? E aí o meu ponto... Qual que é o meu ponto? O meu ponto é que quando você morre então o seu cérebro libera a DMT. E aí você tem essa... Eu vou chamar de trip. Você tem essa viagem. Ignorando tudo que eu falei antes agora sobre na verdade a viagem ser o que a gente tá fazendo agora. E depois vira normal quando o DMT é liberado. Mas faz de conta que tá bom. O DMT é a trip. Os caras do submarino não tiveram nem tempo de curtir a trip. Entendeu? Todo ser humano... Todo ser humano é uma fábrica de DMT e ela tá pronta pra ser usada no momento que você for morrer. Essa morte desses caras foi tão bosta. Foi a pior morte possível que eles conseguiram burlar o sistema. De uma maneira que eles nem tiveram contato com a grande consciência e com Deus antes de morrer, cara. Cara, é a morte mais estúpida que eu já vi no tempo que eu tô vivo. Eu nunca vi uma merda tão estúpida quanto essa. Pode ter outras mortes estúpidas, mas nenhuma delas não teve liberação de DMT. Essa é a única morte registrada que não teve liberação de DMT. Esses caras conseguiram fazer isso. Porque os caras não entraram na trip, na loucura. Eles não viram Deus, não viram nada. Eles só deixaram de existir, cara. Será que no contador de existências que Deus tem no escritório dele lá, simplesmente sumiram cinco dados? E Deus tava... Cara, pra onde foi esse? Cara, pra onde foi o 7 trilhões 995? O 7 trilhões 996? Que era pai e filho. O 9 quinquilhões... Não sei o que é o piloto. Não, a diferença de idade não faz sentido nenhum. Mas você percebeu? Já percebeu o que eu tô falando aqui? Eles simplesmente foram apagados da existência. Eu acho que, inclusive, esses caras devem ter desequilibrado a grande consciência. Porque se todo mundo faz parte da mesma consciência, e isso que essas coisas ensinam, que a gente aprende ao longo da vida, que é tudo parte de uma grande consciência, e nós só estamos provando um pouquinho dessa consciência, e encarnamos dentro dessa grande consciência. Se isso é verdade, e todo mundo aqui faz parte da mesma consciência, esses caras morrendo implodidos, tá faltando uma parte da grande consciência agora. Porque eles não conseguiram passar pelo processo de morte normal, que libera o DMT, e aí que ele volta pra grande consciência. Tem um buraco na camada de ozônio da consciência agora, por causa desses quatro caras. Mas vamos ver aqui o... Quem são as vítimas? Abre aspas. A coisa toda teria colapsado antes que as pessoas lá dentro percebessem que havia um problema. Tá bom. Cadê... Quem são os passageiros? Isso tá aqui. É um britânico. Tá, britânico. Ele virou um sachezinho de chá. O que mais tem aqui? O cientista francês. Esse virou um croissant. Tá, quem é o outro? Um empresário paquistanês. Um proeminente empresário paquistanês e seu filho também estavam a bordo do submarino. Ah. Paquistão. O que que tem no Paquistão de comida típica até? Será que tem algum sanduíche, alguma coisa? O paquistanês virou o quê? Virou um kebab. E o filho virou um potinho de molho. Pronto. Quebrei o clima aqui com a... É, foda-se também. É. Daqui um tempo vai um cara mergulhar lá e vai ter um sachezinho de chá inglês, um croissant, um kebab e um potinho de molho flutuando. É... Ah não, tem mais um cara aqui. Que era o quê? A quinta pessoa a bordo era o americano. Stockton Rush. O que que o americano virou? Hambúrguer não dá porque o hambúrguer é muito gordo, né? Ele é muito... O hambúrguer na pressão, ele... Puta, ele... Ele virou misto quente. Esse cara virou misto quente com uma carne dentro. Bicho, implodir é muito engraçado, cara. Eu queria morrer implodido. Você... Você vira do avesso, cara. Você vira um... Porque se você pega um negócio e começa a pressionar... Você já viu aqueles vídeos no Instagram que o cara tem uma máquina de pressão hidráulica? E aí ele faz vários testes. Ele bota um pote de Pringles. E aí ele liga a máquina. Aí a máquina começa a pressionar devagarinho o pote de Pringles. E aí ele vai... Ele vai amassando, vai amassando. Até que uma hora ele explode. E voa Pringles pra tudo que é lado. O negócio vai amassando, amassando, amassando. Até que uma hora ele explode. Então se fosse um ser humano sendo esmagado devagarinho... Ele ia começar a explodir. As coisas iam começar a voar de dentro dele. O órgão, os pés, as unhas, tudo voar. Mas se o negócio é muito rápido... Rápido o suficiente, corte Tramontina... Você faz um... Você faz o cara virar um papel. E é o que? Milissegundo? Uma implosão de menos de um milissegundo? Você tá de brincadeira? Eu acho que vai ter cinco folhas de papel no mar flutuando daqui a pouco.